Olá, bom dia! Seguindo aqui no ginásio Joaquim Prestes e eu, Alencar Sousa, fazendo a cobertura da segunda etapa do Geogipcio Paranaense, onde eu vou conversar com a Eliane. Mentei, ela venceu, mentei em primeiro lugar na categoria dela. Muito bom dia! Fale da expectativa de você ganhar, mentei em primeiro lugar na categoria feminina, Eliane. Bom dia! Bom dia! É, segunda luta que eu estou participando, segundo campeonato e levar o ouro no segundo é maravilhoso! Muita garra, muito treino e esperar agora para a terceira fase também, ver como que vai ser. E você também levando, mentei representando bem a sua, a tua cidade que é Londrina, mentei hoje aqui em Guarapuava, já vai levar esse ouro lá para a cidade de Guarapuava. Esqueci um dos teus primeiros títulos, que vem o resto aí, né Eliane? Sim, sim, que venha outros títulos e festejar com a minha cidade, com a minha equipe, Black Team, que me ajudou muito, me apoiou muito nessa caminhada aí que eu estou começando agora, né? Muito obrigado e boa sorte e Deus abençoe você, Eliane. Amém, muito obrigado! Muito bom dia! E até as imagens que você vê lá no nosso site Alencar e suas notícias. Bom dia! Olá, bom dia! E seguindo aqui no Jornal Joaquim Prestes, mentei na segunda etapa aqui do Jiu-Jitsu, que está realizando aqui a cidade de Guarapuava, e vou conversar aqui com o Mestre Hansoni, mentei ele que estão aqui com 48 atletas, representando a academia. Muito bom dia! E fala dessa segunda etapa que Guarapuava está se andeando, mentei o Jiu-Jitsu aqui na cidade. Mestre, bom dia! Bom dia! Para mim é uma satisfação estar conversando com você, levando essa palavra, nosso Jiu-Jitsu para a cidade, para o Paraná, né? E dizer que nós estamos com 48 atletas aí, já subimos vários no pódio aí em primeiro lugar, então batalhando para ver o que nós vamos fazer até o final. Estamos com uma equipe aí renovada, uma equipe de atletas novos, né? Mas estamos bem confiante em fazer uma boa classificação no geral. E a academia aí do senhor do Mestre Hansoni e também aqui é destaque, não somente em Guarapuava, também no Paraná, sempre está participando de competições fora, né? É, sempre participando do Paranaense, brasileiro, mundial, sempre com atletas destacando. E atletas que já treinou com a gente que está em outra bandeira, que são campeão mundial, campeão paranaense, campeões, vários campeões que estão hispano-americanos, que treinaram com a gente que está em outra equipe. Levando as cores também da nossa cidade, da nossa cidade representada pela academia Hansoni, né? Praticamente do Paraná e Brasil. Muito obrigado, Mestre Hansoni, e boa sorte nessa segunda etapa aqui do Jiu-Jitsu. Bom dia! Foi um prazer, senhor. Muito obrigado pela atenção, tá? E muito bom dia! Todas as imagens você vê lá no nosso site, Alencar e Sousa Notícia. Bom dia! Olá, boa tarde! Seguindo aqui no Jornal do Joaquim Presto e Municipal, vem a gente na segunda etapa do Paranáense e o Jiu-Jitsu, que Guarapuava está sediando nesse domingo, 18 de maio. Eu vou conversar aqui com o Charlie da equipe de Curitiba, que ele acabou a luta e que ele vai vencer o ouro. Muito boa tarde! Conte desse objetivo teu, que você acabou hoje vencendo e ganhando esse ouro, representando a cidade de Curitiba. Então, a gente saiu de Curitiba às cinco e pouco da manhã, chegamos aqui direto e já entramos na competição. Foi difícil, o nível dos atletas está muito elevado, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus, conquistar o ouro. Estou muito feliz com essa conquista e levando o nome da Universidade Federal do Paraná, que é a equipe que eu represento. E levando também a cor da bandeira da tua equipe e também da tua cidade, que é Curitiba, né? A tua nome é a Universidade do Paraná. Exatamente, exatamente. Levando o nome do Estado do Paraná, engrandecendo o jiu-jitsu paranaense, que vem num nível elevado, vem crescendo o nível. E a gente pode ver como o Campeonato Paranaense melhorou do ano passado para esse ano. Então, você vê o nível dos atletas excepcional. Eu estou muito feliz por essa conquista e em levar o nome da Universidade Federal aí pra frente. E, graças a Deus, um ouro aí, ó. Muito feliz! Muito obrigado e boa tarde e boa sorte pra toda a equipe de vocês aí. Muito obrigado e obrigado pela entrevista e muito obrigado mesmo. Boa tarde. Todas as imagens que você vê lá no nosso site Alencar e Suza Notícia.